E aí galera, vamos de Altemar Dutra, que queres tu de mim? Ela demora um pouquinho no começo, mas é já que está começando. O que queres tu de mim? O que fazes junto a mim, se tudo está perdido, amor? O que mais me podes dar, se nada tens a dar? E a marca de uma nova dor. Loucura reviver, inútil se querer, um amor que não se tem. Por que voltaste aqui, se estando junto a ti, eu sinto que estou sem ninguém? E pensas tu o que sou, se julga que ainda vou, pedir que não me deixes mais. Não tenho o que pedir, não sei o que pedir, se tudo que desejo é paz. Que culpa tenho eu, se tudo se perdeu, se tu quiseste assim? Então, que queres tu de mim, se até um pranto que chorei, se foi por ti, não sei. Que culpa tenho eu, se tudo se perdeu? Se tu quiseste assim, então, que queres tu de mim, se até um pranto que chorei, se foi por ti, não sei. Então, que queres tu de mim, se foi por ti, não sei.